Clóvis, Fernando, a Folha publica neste domingo um caderno especial sobre corrupção que vai mostrar uma perda para o país de 40 bilhões a cada 7 anos, praticamente um PIB boliviano e vai mostrar também que os principais casos de corrupção na história recente do país permanecem em aberto, permanecem em conclusos. Para vocês terem uma ideia, 1% de todas as pessoas levadas ao banco dos réus tiveram algum tipo de condenação. Clóvis, por que desse estado de coisas? Eu me lembro que uma vez conversando com um acadêmico norte-americano, especialista em Brasil e América Latina, ele me disse uma frase que eu gravei até hoje, isso faz alguns anos já. Ele disse o seguinte, não existe tradução exata para a palavra accountability nem em português nem em espanhol. Countability você pode traduzir precariamente por prestação de contas, mas é muito mais do que isso. É responsabilização, é responsabilidade. Como não existe no Brasil, o mundo político brasileiro não tem a noção nem de prestar contas, nem muito menos de responder por seus atos. Prova o dado que você mencionou que só 1% dos casos chega a algum tipo de punição. E pior ainda, que aí é o nó da questão do meu ponto de vista, é que o brasileiro também não cobra a responsabilidade dos seus eleitos. elege um bando de gente acusada, comprovadamente culpada e continua sendo eleito sucessivamente. Não tem conserto enquanto você não mudar essa cultura do desrespeito à accountability que todo mundo político, principalmente, todo eleito, deveria ter e de respeitar o dinheiro público. A gente tem, só pegando carona no que o Rossi falou, a sensação de que o sistema político se descolou, de certa forma, da sociedade e representa os seus próprios interesses. Outro aspecto importante é a questão da justiça. Você citou 1% de casos de pessoas condenadas. Se a gente pensar que ainda estão julgando, o impeachment do Collor tem gente sendo julgada, os anões do orçamento, que foi o caso de desvio de dinheiro, em 93 tem gente sendo julgada, o caso do Maluf, que é uma prefeitura também da década de 90, o caso do Luiz Estevam, que foi ano passado, o Ministério Público ainda nem ofereceu denúncia. Então, há uma morosidade da justiça, uma sensação de impunidade que contribui muito para que as coisas sejam como são no Brasil. Pois é, nós vamos ver um vídeo que foi feito em cima de uma das reportagens do caderno, que é uma reportagem muito interessante, porque coloca a coisa em termos bastante práticos aqui. Em Sobradinho, na Bahia, o que era para ser um canal que ia levar água para cerca de 3 mil famílias, se transformou em uma obra que se arrasta há mais de 10 anos e por ela escoaram, até agora, mais de 60 milhões em dinheiro público, numa coisa que não deu em nada. Então, a nossa missão era encontrar em algum lugar do Brasil algo que representasse, simbolizasse efetivamente, concretamente, a corrupção. E a gente encontrou aqui no Sertão Baiano, a gente veio até a cidade de Sobradinho e encontramos isso aqui. Isso aqui era para ser um canal que ligaria a represa de Sobradinho, 15 quilômetros a partir da represa, por dentro do Sertão Baiano. E a salva começou na década de 90 ainda, e desses 15 quilômetros que estavam projetados, só 5,5 quilômetros, aproximadamente, foram efetivamente construídos. O governo tinha previsto cerca de 12 milhões de reais para essa obra toda, para os 15 quilômetros, e os 5 quilômetros consumiram 20 milhões. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, percebeu isso e mandou parar a obra por conta de irregularidades graves, como o Luiz disse. Dois ex-prefeitos aqui da região foram responsabilizados e vão ter que devolver para os cofres públicos 64 milhões de reais em valores corrigidos para a data de hoje. Então, para vocês terem uma ideia, do tempo que a salva está parada, quando ela parou de ser construída, os atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, nem tinham acontecido, o presidente Lula nem tinha sido eleito ainda, e o Brasil ainda era tetracampeão mundial de futebol, nem penta, o Brasil ainda tinha conquistado. É importante lembrar que o caderno vai fazer um levantamento dos 10 principais escândalos da história recente. Então, vai estar lá o escândalo do Mensalão, voltando para trás um pouco, vai estar lá o escândalo que derrubou o presidente Fernando Collor, vai estar lá o escândalo dos anões do orçamento. E o escândalo, o chamado escândalo dos anões do orçamento, para quem não lembra, aquele grande esquema que foi desbaratado ali no início da década de 90, de uma verdadeira quadrilha ali formada para desviar recursos do orçamento da União, ele me chama a atenção pelo seguinte, aquilo, vocês devem lembrar, teve um impacto noticioso tremendo, caiu um presidente da Câmara, aconteceu um monte de coisa. E quem cobre Congresso hoje em dia percebe que muita gente aponta na atual comissão de orçamento vícios muito parecidos daqueles que detonaram ali o escândalo da década de 90. O que dá a impressão de que os esquemas vão se repetindo, não é, Carlos? É o que o Fernando falou sobre o descolamento entre representantes e representados. Os representantes já não representam os representados, e os representados não cobram dos seus representantes. O mundo político gira em torno dos seus próprios negócios, alguns legais, outros nem tão. Isso que você está falando nos remete para o caso dessa semana, que foi o caso da absolvição da deputada Jaqueline Roriz na Câmara. E esse descolamento que você fala, poucas vezes é tão visível quando os parlamentares se reúnem para absolver um de seus pais. Eles se apegam, nesse caso específico, o próprio discurso dela, não sei se você chegou a ver na tribuna, era uma loucura, porque veja, a mulher foi filmada com pacotes de dinheiro na mão. E ela basicamente estava lá para dizer, olha, nada daquilo aconteceu enquanto eu era deputada. E por uma folgada margem, a Câmara absolveu. Quer dizer, é de fato um sistema em que é como se a Câmara já não estivesse mais minimamente preocupada com um desgaste de imagem que é muito grande. Aí você tem também uma disfaçatez mesmo, a gente pode usar essa palavra, que se repete. Se a gente lembrar do caso do Renan Calheiros, que foi salvo, ele perdeu a presidência do Senado, mas preservou o mandato. O caso do Sarney, no final do mandato do Lula, que foi preservado pela interferência direta do próprio Lula. Enfim, a Câmara e o Senado vêm dando exemplos repetidos de uma desfaçatez mesmo, de uma demonstração de descaso pela opinião pública. Uma mentalidade terrível. Você pega um caso menorzinho, não vai estar em nenhuma das listas de 10 grandes escândalos, nem dos 100 maiores, nem dos 200 maiores. O caso da ministra Gleisi Hoffmann e o recebimento do fundo de garantia pela suposta demissão na Itaipu Binacional. Qualquer funcionário do setor privado saberia perfeitamente que, entendo que deixar a empresa por interesse próprio, não tem direito a receber porcaria nenhuma. Qualquer um sabe disso. No entanto, ela recebeu, embora ela tivesse interesse em sair, e acha que não tem nada de mais, que é isso mesmo. Por quê? Porque o dinheiro público, como não é de ninguém, é de todo mundo. Então, essa cultura do compadrio que o Fernando mencionou, essa cultura da necessidade quase compulsiva de levar vantagem em cima dos cofres públicos, prevalece sobre o bom senso, sobre a lógica. Depois de tudo revelado, ela vem ao público para dizer, olha, se causei prejuízo, eu vou devolver o dinheiro, mas eu não pensava em causar prejuízo. Meu Deus do céu! Ela sabe, todo mundo sabe qual é a legislação trabalhista que vigora no país, sabe que não tem direito a receber. Por que recebeu? Eu tenho a impressão, por exemplo, que no caso recente do Ministério dos Transportes, o escândalo que derrubou o ministro Alfeira do Nascimento, eu tenho a impressão de que, mais do que uma faxina, o que a Dilma fez ali foi retomar o controle de uma fatia do orçamento que estava sendo livremente administrada de maneira lícita e, muitas vezes, ilícita, é por um grupo. Que é isso que você tem um pouco nesse esquema de você dar um ministério para um partido. Toma aqui, isso daqui é seu, você cuida disso. E eu, mais ou menos, fecho os olhos porque... Pois é, mas essa história da faxina, me chama a atenção. Você falou de fechar os olhos. A Dilma foi, durante cinco anos, não é isso? Chefe da Casa Civil do Lula, foi gerente, segundo o próprio Lula, foi mãe do PAC. Ou seja, ela conviveu com todos esses esquemas de corrupção como gerente. Não é como um ministério, ministra da pesca. Não, conviveu como gerente durante cinco anos. Com todos esses esquemas... Por menos foi essa história que foi apresentada ao eleitor na campanha. Exatamente. Porque nenhum desses esquemas foi implantado agora, na gestão dela. São todos os esquemas que vêm do governo da qual ela era gerente. Não percebeu nada? O que é inocente? Não presta... Um gerente que não presta atenção no que estão fazendo os seus chefes de departamento? Que história é essa? Essa história está muito mal contada. Como também chama a atenção o fato de que há essa briga na chamada base aliada, etc. Se você chega de Marte aqui ao Brasil, você vai imaginar o seguinte. Olha, eles estão brigando porque a política econômica está errada, porque a política de juros não deveria ser assim ou assado, porque não está se prevenindo o suficiente contra a crise internacional, porque os projetos para a Copa do Mundo ou para coisas estão atrasados, não sei o quê. Não, eles estão brigando porque está havendo uma suposta faxina nos ministérios dos partidos aliados. Ou seja, estão brigando pelo butim, não estão brigando por política. Essa palavra faxina está sendo usada com uma certa liberalidade. Eu concordo com vocês dois. A gente deveria fazer uso mais restrito dessa palavra porque é uma ilusão de faxina. Para usar uma imagem que foi usada pelo Marcos Nobre, professor da Unicamp em um dos artigos dele, a Dilma parece que está se puxando do pântano que ela está atolada pelo próprio cabelo. Então está ótimo. Muito obrigada, Clóvis. Muito obrigada, Fernando. Obrigado.